Fala Tio Chico, boa noite. Oi Adileu, um beijo. Então, a gente tá precisando aqui comprar uma moto, a gente já tem um carro, só que pelos custos do combustível, o preço já tá R$ 6,50 aqui na minha cidade, a gente tá tentando reduzir os custos comprando uma moto. E aí seria pra uso urbano e também pra a minha esposa ir trabalhar com ela. A gente mora aqui no interior do Ceará, e aí ela trabalharia numa cidade próxima aqui, né? E aí são 30 quilômetros daqui pra lá, 30 pra ir, mas 30 pra voltar. E aí a gente tava pensando numa bis, né? Uma bis 125. E aí, só que aqui ela tá custando 20 mil reais, cara, 20 mil reais. A 125 e a 110 tá custando 16 mil reais. E aí eu queria saber a sua opinião, né? De que moto você indicaria pra gente pra ela fazer essas pequenas viagens, né? Porque é de uma cidade pra outra, mas é uma viagem, né? E aí ela tem 1,55m, pesa 62 quilos. E aí seria mais pra isso, pra gente usar aqui na cidade, pra ela fazer esses pequenos trajetos pro trabalho. Aqui tem uma representante da Shinerai, Barra Yamaha, que tem algumas motos. E aí eu vi você falando uns dias desses sobre a JET, né? 125, a nova que saiu. Acho que é a SS. Ela tá bem bonita, só que eu não olhei muito ela. Queria saber o que você teria pra me dizer com relação a isso. Qual seria a melhor moto pra gente comprar, baseado nisso dela. Edileu, um beijo pra você e obrigado pelo apoio, tá? Nenhuma dessas, eu não recomendo nenhuma moto abaixo de 20 cavalos pra pegar rodovia, tá? E outra coisa, pelo que eu vi, vocês não têm experiência em pegar rodovia. Então não recomendo, continua no carro. Porque o que que acontece? Muito. Os acidentes de rodovia, na rodovia, ocorrem por falta de experiência e imprudência. Então o que vai ocorrer é uma inexperiência da sua esposa rodando de moto, numa moto de baixa cilindrada e baixa potência numa rodovia. E aí eu vou dar um exemplo clássico pra quem viaja de moto e de carro. Sempre observa. Isso acontece muito, muito aqui no Nordeste. E também eu vejo em outros estados, também em outras regiões. A galera de motos 160 cilindradas, 150, cinquentinha, no acostamento. Por que que essa galera que mora na roça, no interior, longe de uma sede, longe de uma cidade maior, por que que eles rodam no acostamento? Porque é a sabedoria popular. O que que a sabedoria popular faz? Eu não sou doido de pegar uma moto de 50 cilindradas, de 14 cavalos, e vou botar na rodovia que o caminhão ele roda 120, na pressão, carregado não sei quantas toneladas. Caminhão hoje, completo, carregado, ele tá 120 lá na pressão, velho. Aí você tá lá com a motoquinha de 12 cavalos, que é uma moto hoje convencional, 12, 14 cavalos. Imagina uma moto 125, cara. Imagina uma moto 50 cilindradas. O caminhão passa por cima de você que nem vê, velho. Já foi. Carros hoje, eles rodam na rodovia 120, normal. Então a sabedoria popular, quando se viaja de moto, o que que você vê a maioria dessas pessoas que vão se deslocar de uma cidade pra outra, ou de uma zona rural pra sede, eles sempre vão no acostamento. Sua esposa vai fazer isso? Eu duvido. Então, cara, se você tem senso de autopreservação, e até mesmo pra sua esposa, não faça isso. Não faça isso. E principalmente, não se colocar em risco indo pra rodovia sem experiência. E como é que faz, tio Chico? Cara, tem que rodar na cidade pra pegar experiência. Ah, eu não moro na cidade. Eu sei que tem exceções, tem pessoas que não tem jeito, mas eu sou um cara extremamente conservador aqui neste canal. Eu tenho responsabilidade, eu falo pra um monte de gente. E eu não, não, como eu digo, eu não vou aqui falar o que as pessoas querem ouvir. Aqui não tem viés de confirmação. Não tem experiência, não vá pra rodovia. Não tem dinheiro, pega ônibus, pega qualquer outra coisa, mas não se coloque em risco. Não vale a pena pra você economizar quatrocentos, duzentos, trezentos reais por mês. Porque um dia, um dia, a conta vem. Você economiza quatrocentos por mês, mas um dia a conta vai chegar. E aí, uma fração de segundos acabou tudo. Então não vale a pena, cara. Não vale a pena. Então, motos pra pegar rodovia acima de vinte cavalos. CB300, CB250, APAXI RTR200, Lander, todas essas motos acima de vinte cavalos. Não tô falando de cilindrada, eu tô falando de cavalaria. Tá? Cavalaria. Acima. E, em geral, motos duzentas cilindradas pra cima, hoje aqui no mercado, você já consegue aí pegar uma rodovia. Tá? Mas, sua esposa não tem experiência, cara. Você vai botar tua esposa pra rodar na rodovia sem experiência? Pra economizar? Eu nunca coloco ninguém da minha família em risco assim. Eu sei que você me fez uma pergunta, mas eu sou muito enfático nisso. Então, primeira coisa, a moto não tem potência pra uma rodovia. E aí, repito, a sabedoria popular, ela já pratica isso. A galera que tem moto de baixa cilindrada, eu vejo isso quando eu tô viajando. A galera com CG, cara, tá lá no acostamento. Não tá na rodovia, lá na pista mesmo. Tá no acostamento. Porque a galera que tá lá, que vive na zona rural, eles sabem, eles têm noção de que o caminhão passa a milhão, cento e vinte carregado, o carro tá lá cento e quarenta, cento e sessenta. E na rodovia, um segundo, acabou. Basta um segundo, um segundinho de um vacilo, você vai pro saco. Rodovia não é brincadeira. E as pessoas, eu vejo muitos, muitos produtores de conteúdo, minimizando o problema e querendo romantizar o motociclismo como se fosse uma coisa assim, não, não vai ver esses caras não, esses caras não querem que você evolua, não querem que você vá pra frente, não, eu quero que a pessoa viva. Mas curta o motociclismo de uma forma responsável. E sim, tem limitações no motociclismo. Tem limitação da questão da segurança, a gente não tem campo de força pra proteger a gente. Então moto é um troço muito perigoso. Rodovia mais ainda, tem gente que diz que a rodovia não é perigosa não. Rodovia é tudo assim, rápido. Então não, não recomendo. Sua esposa não tem experiência, não recomendo, em hipótese alguma, moto de 50 cilindradas, 125. Ah, mas fulano foi até o Alasca. Dane-se, problema. Eu conheço os caras que já foram, são pessoas incríveis, feitos incríveis, mas quantas pessoas no planeta Terra fazem isso? Quantas pessoas? O que eu vejo da loucura das pessoas é pegar um exemplo, dois, três, dez exemplos e colocar pra todo mundo. Como se fosse normal. Olha, eu vou ali no Alasca. O cara foi de moto 110 pro Alasca. O Alex Tibola, que é um cara lindo. O Alfredo, que é um cara legal, mas o Alex Tibola é um cara maravilhoso, que eu mando meu beijo. Tibola, beijo pra você, você é um lindo. Os caras fizeram feitos assim que ninguém imagina, velho. Os caras foram com uma motinha pequena. Mas, quem é que tem o culhão do Tibola e do Alfredo? São dois malucos. São incríveis. Mas, será que todo mundo tem que fazer isso pra poder dizer dá pra fazer? Não. O Alex e o Alfredo, eles sabem, sempre souberam dos riscos envolvidos em fazer uma viagem dessa. E eles estavam dispostos a arriscar. mas eu vou dizer aqui pra vocês de forma irresponsável, porque eu não tô dizendo que os dois são irresponsáveis, não. Não. Não mesmo. Já conversei com os dois aqui. Conheço o Tibola. O Tibola é um cara, tem família, é um cara responsável. Mas eles, eles querem fazer isso. Agora, eu, de forma responsável, vou dizer aqui pra um pai de família, uma mãe de família, um jovem, ó, meu querido Alex Tibola foi lá pro Alasca, foi pra qualquer lugar, porque ele já foi pra um monte de lugar, com a moto 110, você pode também, não, eu não vou fazer isso. O Alex é um cara que tem experiência, o Alfredo também, já passaram muitos perrengues, e é muito fácil você pegar um exemplo, dois, dez, e dizer assim, você pode fazer também. Não, amiguinho, eu sou responsável, eu sou pai, eu sou pai de duas crianças, eu tenho empatia pelos filhos de outras pessoas, eu digo, não é assim, não é fácil, é perigoso pra caramba, e quem quiser se colocar em risco o problema, mas eu não vou incentivar. Então, não faça isso, Edileu, não faça isso. Não tenho dinheiro, pega um ônibus, pega transporte, vai com carro, não pegue moto pra pegar rodovia sem experiência. E como é que eu faço pra ter experiência? Roda na cidade. mas eu não tenho como. Então, vai ter que dar um jeito pra isso. Não sou eu que vou dizer aqui, ó, você vai ter que fazer isso, 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 mas dessa forma, eu não recomendo por uma questão de segurança, tá bom? E eu fico como o cara chato da internet, como o cara que, e alguns dizem que eu sou o cara elitista, que eu não quero que o pobre viaje, já li isso, tá? Dizendo que eu não quero que o pobre viaje, eu não tô dizendo que o Edileu é pobre, mas eu, porque eu tenho que, aqui a internet é uma desgraça, se eu não pontuar as coisas, vão dizer que eu tô dizendo que o Edileu é pobre, que eu sou elitista, que eu não quero que o pobre pegue rodovia, que o pobre não viaje, eu já li tudo isso, mas não, a responsabilidade é muito maior que eu tenho do que ficar me importando com viés de confirmação das pessoas, ou de gente achando que eu sou elitista, ou gente achando que eu não quero que o pobre alcance, eu quero que as pessoas vivam e sobrevivam no motociclismo pra dizer assim, pô cara, eu tô com moto, eu tenho medo, mas o medo não me impede de fazer algumas coisas e tô evoluindo, depois de X anos de moto, pô consegui comprar uma moto de maior potência, agora eu tô viajando, fiz tudo certinho, não sofri nenhum acidente, é isso que eu quero, entendeu? E pro cara que é pobre, que quer viajar, vai lá irmão, vai lá, vai na fé, tá bom? Vai lá com sua moto, se você se acha pobre e você acha que eu sou elitista, vai lá, pega tua moto lá e vai viajar irmão, você vai ver o perrengue que vai ser. E aí Legenda Adriana Zanotto